No vídeo de hoje Vamos ver quem me conhece mais Dos meus seguidores, gente, eu quero ver Vai ter, vai ter prenda nesse vídeo Vai ter surpresa Não vai ter? Não Mas eu acho que todo mundo deve tomar ovada Quem gosta de agenda? Quem gosta de ter prenda? Calma aí, calma aí Não vai ter porque ela foi mais esperta Que domingo No vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte, gente Vai ser um quiz de perguntas sobre a Emily O que aconteceu, Lúcia? Eu tô prendido Ela riu, eu ri Se você riu, ela riu Se você riu, ela ri O Davi? O Davi Vamos lá, gente, vai ser o seguinte Vamos fazer perguntas sobre a Emily pra vocês Vocês vão escrever a resposta no quadrinho, ok? Sem falar algo, senão vocês vão dar resposta pro amigo Pensa bem, ó Tipo assim, fingir que sabe pro amigo E falar uma coisa errada, só porque o amigo se dá mal Mas eles vão errar também, Emily A gente não faz isso não Gente, só que assim, né? Vocês vão não responder as perguntas à toa As três pessoas que aceitarem mais perguntas sobre a Emily Vão ganhar um kit de produtos da Emily Que kit é esse? Que kit é esse? Nem você sabe o kit que é, né? Gente, pra vocês terem noção Não, Brenda, baixa essa mão Vocês terem noção? Nem a Emily sabe quais são os produtos dela Vocês vão ser os primeiros a ganharem Os três primeiros Então vocês estão prontos pra responder as perguntas? Sim! Todo mundo sabe sobre a Emily? Léo, se você não vai participar, Léozinho? Tá, gente, tá todo mundo organizadinho aqui Todo mundo pronto Vocês estão prontos? Eu não ouvi direito O problema é de vocês Bora lá, todo mundo pegando canetinha na mão A primeira pergunta Eles responderam antes de começar Você vai responder? Mas você é você mesmo, Emily Você não precisa responder as perguntas sobre você Vamos lá, primeira pergunta Vocês já responderam antes Mas eu vou fazer de novo Quantos anos a Emily Vick tem? Dez segundos, hein? Dez, nove Dez, nove É pra escrever, gente Já responderam, já? Todo mundo escreveu? Sim! Então pode girar a plaquinha, vamos ver Girar a plaquinha, Matias, dezoito Gente, o que é isso? Emily, quantos anos você tem? Todo mundo errou Ponto pra todo mundo Um a zero Isso aí Vamos lá, todo mundo põe um risquinho aí Põe um risquinho porque vocês fizeram um ponto Teve gente que colocou só o número dezoito E pessoas que colocaram dezoito anos Vai que elas colocaram dezoito décadas Eu coloquei Não! Não, passou Segunda pergunta Qual é o nome Da cachorrinha da Emily? Todo mundo escrevendo Pipoca Pipoca? É o nome de sua cachorrinha? Pipoca Eu nunca vi essa pipoca em casa estranha Pipoca, irmão Não pode mostrar Todo mundo já tá tudo não, tadinho? Sim! Então um, dois, três E todo mundo vira, vamos ver Estrela, 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 estrela Olha, ela veio Ela veio pra dar a resposta dela Parabéns, ponto pra todo mundo Que é esse, hein, estrela Gente, o povo tá bom O povo tá bom, hein? Dois pontos pra geral? A produção tá fraca A produção tá fraca Não gostei dessa pronta, não Vamos lá, gente Terceira pergunta Todo mundo preparado com a caneta aí? Todo mundo preparado? Então vamos lá Quantos seguidores a Emily Vick tem no Instagram atualmente? Essa aí foi difícil, hein? Matias, você tá me representando, Matias Você tem que fazer suas respostas Deixa eu dar uma espiada aqui Deixa eu ver É Tomás Rapaz É Tomás? É, Matias A partir de agora você chama Matias Mas, gente, todo mundo escrevendo o caderninho Vamos lá Em 3, 2, 1 Gira todo mundo aí 3,3, 3,3, 3,3, 3,5 9 mil? O que aconteceu? Tivemos apenas duas pessoas que acertaram, hein? Duas pessoas Quem acertou? Eu certeza O Tomás Qual é o seu nome? Davi E o Davi É isso Dois pontos saíram na frente Já faz mais um isquinho aí pra vocês Vocês estão com três pontos, hein? Os homens acertaram Você viu? Gente, cadê? Go Power, vamos lá Vamos lá, gente Temos duas pessoas que estão na frente aqui, hein? Então um ponto a mais Então vamos ver Todo mundo apagou? Sim Então bora pra quarta pergunta O que? O que você falou? Yes Yes? Ah, é porque Ela é britânica Por isso que não é yes Quarta pergunta O que a Emily Vick não come de jeito nenhum? Deu a resposta Mano, deixa eu parar Você já parar pra pensar Tipo assim A minha tia O nome dela é Carmen E em inglês é carro E men é homem Será que minha tia é um Transformer? Carmen Ai, sou gênio Ai, sou gênio Bom, gente 3, 2, 1 E mostrem as respostas Todo mundo botou carne Todo mundo botou carne Ah, isso é cani Aquele do sushi, sabe? Ah, entendi Não, foi carne Foi carne Todo mundo acertou Todo mundo acertou, gente Ó, eles continuam Continuam na frente, hein? Continuam na frente Tô gostando aqui, ó O pessoal tá representando direitinho Vamos lá Vamos pra próxima pergunta Vamos lá Todo mundo tá com a plaquetinha aí livre? Tá tranquilo? Então vamos lá Pra quinta pergunta Qual é a única Tatuagem que a Emily Vick Tem Essa aqui já é mais tença, hein? Acabou Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vamos ver A estrela com um pontinho Uma estrela, uma estrela, uma estrela Uma estrela O que é isso? Não, não 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 tem Não tem Vocês estavam na frente Eu tô achando Calma aí, calma aí Eu tô achando Que aqui um fez e o outro copiou, hein? Eu tô achando, hein? Tô de olho Todo mundo tá com quatro pontos Menos a amiguinha aqui Agora é a hora dela subir E de todo mundo sair na frente, hein? Essa aqui Não deixa o amiguinho colar, não Que se ela não souber Ele vai se ferrar Vamos lá Pergunta número seis Quantos meses o Davi tem? Nossa Quanto é? Quantos meses o Davi tem? Não responde Senão eles vão saber Mas eu não sei Todo mundo escreveu? Sim Cinco Quatro Três Dois Um Pode girar Nove meses Ele foi esperto Ele fez o ponto Porque pensa comigo O Davi ficou nove meses na barriga Dois meses Dois meses Dois meses Dois meses Dois meses Nove meses A única que fez ponto, gente? O Davi não fez dois meses ainda não, gente? Não fez não Não fez não Que isso? Que isso? Aê, ó Cês viram? Ponto pra ela Ponto pra Letícia O resto do pessoal Ei, Letícia passou na frente, hein? Ih Não, não, não Ela tem que pagar Não, lá eles erraram a última Todo mundo tava com quatro Menos a amiguinha ali Agora ela fez cinco Passou na frente, hein? Quero ver isso aí Vamos pra próxima pergunta, gente Agora a gente tem uma pessoa Que passou na frente E todo mundo em segundo Tem uma pessoa em terceiro lugar também É os três primeiros que levam Boa sorte pra todo mundo Isso aqui Eu quero ver quem que vai ser O brabo de responder Qual? Não, errou, óbvio Mas foi uma boa pergunta Qual foi O último Vídeo da Emily Vick? Eu perguntei a sua, gente Tá valendo Qual que foi? Você não sabe? Não O problema é seu Vamos lá, gente Três, dois, um E todo mundo vira a plaquinha Bolha Adivinha comida com objeto Sabe as comidas debaixo da caixa O que é isso aqui? Que vídeo é esse? Ah, esse é o seu, Leozinho Esse é o seu Qual vídeo? Aí, ó Vai sair o vídeo hoje no caralho, gente Aí você vacilou Você tava em primeiro lugar, hein? Errou Não foi o da bolha Foi o do Adivinhando objetos Embaixo da caixa Esse aqui vale? A caixa vale? Vale? Então foi show Vale eu também Tem que acertar as três pra passar? Boa sorte Eu confio em você, viu? Eu confio em você Então vamos lá, gente Pergunta número Oito Ah, essa é fácil Essa é pra pontuar, viu? Quem tá precisando de ponto aí, ó Qual é A cor preferida Da Emily Vick? O pessoal me zoou Três Dois Um E todo mundo revelando Rosa, 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 rosa Qual é a sua cor favorita? Rosa, a cor favorita dela Ó Ó Essa aqui foi uma bem enamorada A minha preta Eu acho que todo mundo errou Todo mundo errou Tá bom Todo mundo acertou Ponto pra todo mundo A Emily quase trorou geral, hein? A Emily tá aparecendo forte, gente Vamos lá, gente Todo mundo apagando a plaquinha agora Vamos pra mais uma pergunta Por enquanto a gente atrasa A gente na frente Vamos ver o que vai rolar Todo mundo com o quadrinho limpo Vamos pra nona pergunta Quem é? Essa aqui é difícil O Melhor Amigo da Emily Vamos lá Você não tem o melhor amigo? Não tem Não, não tá bom Então vamos ver Todo mundo escreveu? Cinco Quatro Três Dois Um Todo mundo virando Robson, 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 Robson Amiga de água Amiga de água Oi? Você escreveu Robson? Você escreveu Robson? Eu tô de olho e não sei Você escreveu Você escreveu Ponto pra todo mundo Menos pra nossa amiguinha Última pergunta Em quantos pontos você tá? Quantos pontos, Tomás? Gente, tá todo mundo mais ou menos na mesma linha Vamos pra última pergunta Essa pergunta pode desempatar tudo, hein? Vamos ver quem é que vai acertar Essa pergunta aqui é muito difícil Poucas pessoas vão acertar essa pergunta Não, foi Se for fácil, a culpa não é minha Que foi sua mãe que mandou pô Qual é O maior Inimigo da Amy? Nossa Vamos lá, gente Cinco Quatro Três Dois Um Pode virar Eu não gostei disso aí, não, viu? Achei muito O Ronaldinho ali vai estar O Ronaldinho Eu acho que todo mundo acertou O Ronaldinho é seu inimigo também? É, o Ronaldinho não gosta muito dele Ponto pra todo mundo, então Ali botou Acertou também Então, Brenda, vai lá buscar o prêmio Que a gente vai sair da pontuação E quem ganhou aqui nessa parada Que ela vai ver o que foi melhor E aqui tá os prêmios, ó A Brenda já trouxe Que prêmio é esse? Não, você não pode ver, não Você não pode ver, não Isso aqui é exclusivo só pra eles Nem você sabe qual que é o seu prêmio? É só pra quem ganhar É só pra quem ganhar aqui, ó Os três primeiros, entendeu? Ai, vou chorar Vai chorar? Pode chorar Vamos lá, gente Vamos ver quantos pontos o pessoal aqui fez Oito pontos Nove pontos Nove pontos Ih, empatou Ai, tá chegando Um, dois, três, quatro, seis, sete Gostei Sete, oito Nove, sete, 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 sete Olha que sete bonito Gente, sete bonito Gostei Como deu empate Eu vou decidir quem ganhou Você ganhou porque ficou sete bonito Isso Deixa eu ver Você ganhou porque fez as estrelinhas Isso Deixa eu ver Eu gostei porque ela fez diferente Você também ganhou Só os três ganharam aqui, ó Mais ninguém Fora Vamos todo mundo expulsar o Void Eu acho que tem Exculsa 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 Ih, fora Ih, fora Ah, tá bom então Eu vou pra lá Eu ia dar presente pra todo mundo Mas é que estamos mandando embora, né O que é isso? O que é isso? É pra voltar É pra voltar? Sim Eu só vou dar presente Se a Emily gravar um vídeo agora Olhando aqui pra câmera E falando que eu amo Que me amem Que eu sou o melhor Aí todo mundo ganha Aí todo mundo vai ganhar Você vai deixar o pessoal sem presente? Vamos fazer, gente Vamos lá Eu amo muito Void Ele é a minha pessoa favorita nesse mundo Ô, Emily O que você tá fazendo com as mãos em trás? O que você tá fazendo, Emily? Esses dedos cruzados aí Tudo bem, gente Já cumpriu Então eu acho Será que eles merecem, Emily? Todo mundo ganha Ganha? Todo mundo ganha? Todo mundo ganha? Eu também ganho Então todo mundo vai ganhar Todo mundo vai ganhar Vai, Emily Vick Entrega pro pessoal o presente deles Que eles merecem Que eles te conheceram pra caramba, hein Primeiro Vamos lá, vamos lá Segundo Aê 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 A Emily nem tá conseguindo pegar o negócio, Emily Quarta e quinta Aê 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 Gente, todo mundo recebeu um boné, um caderno da Emily, uma camiseta da Emily. Tá todo mundo agora bem trajado, tá tudo ótimo. Agora a Emily vai assinar todos os cadernos e aí a gente vai finalizar o vídeo. Então vamos lá pra Emily assinando todos os cadernos de todo mundo que vai ganhar um caderno autografado da Emily Vick. Letícia? Ela é Letícia! Então você é a Letícia! E aí, Leozinho? Eu esqueci de fazer o jogo. Olha a espécie, Letícia. É pra Letícia. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envia o meu canal pra todas. Seus amigos! E se você não gosta de mim, envia pros seus? Meus amigos! É isso, gente, agora eu vou sumir. Peraí, vocês vão mandar pra quem o vídeo? Pega! É isso. Pega! Pega! É isso.